A prática de puxar o freio de mão assim que o carro para é comum, né? Bom, nem sempre. Existem muitos casos de pessoas que esquecem de acionar o item de segurança por diversas circunstâncias. Foi o caso da confeiteira Rafaela. Em junho do ano passado, ela perdeu parte do dedo indicador depois que o veículo que ela manobrava desceu a rampa da casa. Ela tinha esquecido de puxar o freio de mão. Naquele dia, o meu esposo saiu no meu carro para levar a nossa filha na escola e eu fui manobrar o carro dentro da garagem para quando ele voltasse, colocasse um do lado do outro. E no carro dele, eu fiz a manobra, coloquei na garagem, só que ele voltou, por algum motivo ele voltou. E quando ele abriu o portão, eu assustei e fui sair do carro, perguntar o que aconteceu. Quando eu saí do carro, eu não puxei o freio de mão. No meu carro, era... Quando você sai do carro, tira o pé do freio, ele já aciona automático o freio de mão. E naquele momento, eu esqueci. Eu não puxei o freio de mão e acontece tudo muito rápido. O carro começou a descer a rampa e eu fiquei com a mão presa na porta do carro e na viga da garagem. Aí, naquele momento, eu já perdi o dedo indicador da mão direita. No circuito de segurança da casa da família, dá para ver quando o marido dela corre para segurar o carro, na tentativa de ajudar. Eu acho que isso serve como alerta, porque depois do meu acidente, eu já ouvi vários relatos, inclusive fatais, de carros que esquecem de puxar o freio de mão, descem na rampa, na garagem, prensam a pessoa e ali acontece um acidente fatal. Casos de esquecimento é mais comum do que se imagina. Correria do dia a dia, muita coisa na cabeça. No início deste mês, mostramos aqui um outro caso. Uma motorista estacionou o veículo numa padaria. Pouco tempo depois, ele desceu e acertou em cheio o muro. A motorista disse que havia esquecido de puxar o freio de mão. Felizmente, ninguém ficou ferido. A falha em acionar o item de segurança também pode ser mecânica. Os freios do carro são, assim como os pneus, itens fundamentais para a segurança dos ocupantes. Por isso, eles precisam sempre estar em perfeitas condições de uso. Um dos sinais de que o freio de mão precisa ser revisado, por exemplo, é a altura que ele chega na hora de puxar. O primeiro sinal aparente é que vai aumentando a quantidade de cliques. Na hora que você vai puxando o freio de mão, né? Então você puxa, ele dá um clique, dois cliques, três, né? Quanto mais cliques ele der na puxada, é o principal sinal que está na hora, sim, de fazer uma manutenção aí nos freios do veículo e no freio de mão. O técnico automotivo recomenda a manutenção preventiva e não corretiva. A gente precisa considerar que um veículo automático, ele desgasta mais os freios do que um câmbio manual, né? Uma pessoa que mora aí numa... que tem muita clive, declive, né? Ou até mesmo tempo chuvoso também, são fatores que desgastam mais os freios do veículo, mas vamos colocar aí uma média por alta e a questão é aproximadamente uns 20 mil quilômetros é uma boa quilometragem para estar parando o veículo e revisar o sistema de freios. E ó, atenção você que tem costume de só engatar o carro. O pessoal comete muito erro de confiar em câmbio, né? Deixa ele lá engatado, lá numa clive e está tudo certo, né? Ou o veículo câmbio automático coloca ele lá na trava P, né? Na posição P e acha que aquilo ali está tudo certo. Não está, tá? Freio, câmbio, seja ele automático ou manual, não foi feito para segurar veículo em aclive e declive. O que segura o veículo de fato é o freio de mão. A dica é aquela conferência sempre antes de descer do veículo. Parou o veículo, né? Faz aquela conferência básica, né? Aquela paradinha, olha, vê se está tudo certo, sempre sai um pouco da correria do dia a dia aí, porque isso aí com certeza absoluta vai evitar muito acidente aí.